Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só mostrando, pessoal. Seid quem é nesses aqui? Vamos lá, curta o compartilho. Seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui. Seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui. Seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui. Seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui. Seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui. Seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui. Seid quem é nesses aqui, seid quem é nesses aqui. Obrigado. Essa daí é R$4.300. R$4.300 para vender barato. R$4.300 aí. Você tem que comprar com o preço que dê para vender. Olha aí, pessoal. Se você não comprar com o preço, não consegue vender. Traz 50 vezes aqui que está vindo, não consegue vender. Perder perdendo dinheiro, não tem futuro. Você deixa contato? R$3.900. 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 Fala com o Léo. Beleza. Léo de Flores aí, pessoal. Essa aqui é a tua, Léo, também? É também, amigo. Certo. Esse aí do Rai, irmão. Olha aí, pessoal. Essa aqui também é do Léo, viu? Olha, esse do Rai aqui. Certo. Eu estou pedindo neles. R$3.900. R$3.900. Vamos lá, pessoal. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó.